Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus! Eu sou a Amanda Ferreira e este é o nosso canal Elimpando Beleza. Sejam todos muito bem-vindos e fiquem bem à vontade para se inscrever, curtir, compartilhar. Enfim, eu espero que vocês gostem, que aproveitem a passada de vocês aqui. Eu espero que o que eu tenho falado aqui no canal ao longo desses quase dois anos seja de proveito, sirva para alguma utilidade na vida de vocês. Eu estou muito feliz com o crescimento do canal e espero ainda, com certeza, bater minha meta de mil inscritos até o final do ano, mas quem sabe, né? O que vier será de Deus. Eu ainda estou nas resenhas de homenagem, porque eu dei uma atrasada, mas eu estou hoje homenageando a uma querida amiga de canal, de WhatsApp. Ela é maravilhosa e ela ama perfumes assim como eu. Ela tem, como nós, na verdade, todos que estão aqui amam perfume, ela tem uma coleção vasta. De perfumes e ela gosta de perfumes bomba. Esse daqui é o Bolcheron Feminino. Gente, esse perfume é maravilhoso. Ele é um vintage e minha amiga ama vintage. Eu comprei no desapego. Ele é quase uma raridade. Esse daqui tem 30ml e eu fiquei muito feliz quando eu adquiri. Gente, e eu sem saber que a minha amiga gostava, eu bati o olho nesse perfume e falei, é esse que eu vou homenagear a minha amiga. E depois eu descobri que ela gosta desse perfume. Eu vou explicar por quê. Gente, esse perfume, ele é uma raridade. Ele é uma bomba. E ele tem, assim, uma sumidade de notas. Eu até fiz minha cola aqui pra vocês verem que esse perfume é um perfume especial. Ele é um oriental floral feminino e ele foi criado em 1988, por isso ele é um vintage, por Francis de Léamont e Jean-Pierre Bertolt. E as notas dele, de topo, são damasco, tajates, tangerina, aça fédita, fétida, cássia, manjericão, laranja, bergamota, laranja amarga, limão e limão siciliano. No coração ele tem jasmin, tuberosa, yang-yang, de Madagascar, lírio florentino, giusta, lírio do vale, cedro, flor de laranjeira, gerânio e narciso. No fundo ele tem sândalo, baunilha indiana, âmbar, almisca, beijoim, civeta, musco de carvalho e fava tonka. Então, esse perfume é um eau de parfum, ele é um vintage e tá na veia dos vintages fixar horrores, tá? Ele exala, ele fixa, ele tem um cheiro tão maravilhoso, tão aconchegante, sabe? Que quando você aplica esse perfume, tem coisa assim de família, tem coisa de uma época, de um recatamento, de um respeito, enfim. Esse perfume remete a essa época. E a minha amiga, ela é jovem, mas ela tem essa coisa de seriedade, de sobriedade, de uma pessoa recatada. Ela é maravilhosa. Essa minha amiga chama-se Paula Camargo. Paula, eu escolhi esse perfume sem saber que você gostava dele. Como eu descobri, meu amor? Porque um dia você me homenageou com a Diamond, White Diamond, de Elizabeth Taylor. E esse perfume, minha querida, parece com o White Diamond da Elizabeth Taylor. Então, é uma coisa espiritual a nossa ligação. Você me conhece sem nunca me ver e eu te conheço sem nunca ter te visto. Mas te amo e sinta-se homenageada. Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.